Os primeiros casos do novo coronavírus foram detectados na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Alguns amigos que conheci quando estava estudando mandarim na Universidade de Comunicação da China, em 2018, estavam aqui no Brasil estudando português na URGS quando começou a pandemia. Eles se tornaram para casa em julho de 2020, em meio à pandemia, e contam para gente um pouquinho como se readaptaram à rotina do país asiático e como está a situação agora lá na China. Quando o coronavírus apareceu na China, eu estava no Brasil fazendo intercâmbio. O coronavírus surgiu em 19 ou 20 de janeiro, no ano passado, eu acho. Daí minha família e minha namorada me contavam as notícias pelo WeChat, geralmente. Me contavam que todo mundo estava com muito medo e já se trancava em casa. Pararam tudo, os transportes públicos pararam de funcionar, fecharam os shoppings, fecharam cinemas, fecharam todo o comércio. A China basicamente parou por um tempo. A minha cidade, Wuxi, fica perto de Xangai e fica longe da cidade de Wuhan, onde teve o primeiro surto do coronavírus na China. E na minha cidade nunca tinha e nunca teve muitos casos positivos e o povo nunca ficou muito, tipo, nervoso e apavorado. Eu voltei para a China em julho no ano passado. Naquele tempo, a Covid-19 na China já tinha acabado faz um tempo, faz quase 13 meses, eu acho. Tinha até casos confirmados cada dia, mas o número não passava de 10 ao 20, eram poucos. E esses casos vieram de fora, tipo, eram dos passageiros estrangeiros ou pessoas como eu, os intercampistas. É por isso que a gente tinha que fazer isolamento de 14 dias em um hotel ao entrar na China. E isso era obrigatório. Mas realmente eu demorei um pouco, uns dias, para me acostumar aos novos hábitos durante a pandemia. Como antes de entrar em um restaurante, um bar, um lugar público, tu tem que escanear um código e daí no seu celular vai aparecer o seu código que indica, ó, tu não viajou nos lugares de risco, tu não viajou fora da China, ou tu já fez teste e deu negativo, essas coisas. coisas. Isso é o novo hábito que a gente adotou, desenvolveu durante esta pandemia. Eu acho, por um lado, deve ser o pensamento das pessoas que mudou muito. Digo, as pessoas agora conhecem muito bem o coronavírus e sabem se cuidar. Sempre usam máscara e passam álcool gel. Por outro lado, a China tem um sistema muito completo e eficaz, que age muito rápido, que elas tenham, assim, um evento emergencial de saúde. Não só o coronavírus, mas qualquer tipo de doença contagiosa, tipo uma pandemia. Para mim, a mudança mais significativa que a China constatou durante a pandemia, acho que é o desenvolvimento das tecnologias da internet. É que, como eu disse antes, agora tu, para qualquer lugar que tu quiser sair, tem que levar o celular e mostrar o seu código, o seu código de saúde, como a gente chama aqui, né? E, além disso, durante a pandemia, durante o isolamento social, o pessoal precisava ficar em casa sem sair, né? E eles, naturalmente, apostavam mais na internet, como o delivery das comidas pelos aplicativos, o consumo das informações e conteúdos nas redes sociais e as aulas à distância, né? E tudo, tudo relacionado à internet desenvolveu bastante durante esta época. A China está ok. A China está ok. É um dos países mais seguros do mundo agora. A China segue, sim, com as restrições, mas elas variam muito de local para local e de cidade para cidade. Quer dizer, por exemplo, na rua não é obrigatório botar máscara, mas sim os locais fechados. E, ao entrar nesses locais fechados, tu tem que mostrar o código verde no teu celular para indicar tu tá ok. E, além disso, nas grandes cidades, como Pequim ou Xangai, as restrições são mais rigorosas, mas na minha cidade, que é pequena e tem pouca população, eu já não vejo muita gente de máscara na rua, nem os locais fechados. E na semana passada eu acabei de tomar vacina, então agora estou vacinada. E aproveitei este privilégio de morar em Pequim, a capital da China. E o povo aqui também tem esta oportunidade de ser vacinado mais cedo do que pessoas das outras cidades. E as outras cidades. E as outras cidades. E as outras cidades.